Ei, Martin! Feliz dia do Lemurie pra vocês Feliz dia do Lemurie pra vocês É um dia sem igual, é um dia genial Feliz dia do Lemurie pra vocês Isso parece uma delícia! É um dia sem igual, é um dia genial Feliz dia do Lemurie pra vocês Vamos hoje a festejar Hay que estar de bom humor Em um dia tão feliz, um pastel saborear Pois o dia do Lemurie é hoje É um dia tão feliz, um pastel saborear Pois o dia do Lemurie é hoje Feliz dia do Lemurie pra vocês Feliz dia do Lemurie pra vocês É um dia muito bom! Tchau, tchau.